Olá, eu sou a Sharon Maia e o Urcamp Entrevista de hoje é com o coordenador dos cursos de farmácia e biomedicina da Urcamp, professor Guilherme Bragança. Muito bem-vindo ao Urcamp Entrevista. Muito obrigado, Sharon. Muito obrigado, professora Cris, também pelo convite. É um prazer imenso estar aqui apresentando os nossos cursos. Curso de biomedicina novo na nossa instituição, nosso curso de farmácia com mais de 20 anos. É um prazer a gente estar apresentando eles para vocês. Vamos começar falando sobre o curso de biomedicina. Quando que ele foi inaugurado aqui em Bagé e por que trazer essa área para cá, para a cidade? Ok. O nosso curso de biomedicina, ele teve sua primeira turma no passado, início do ano passado, e foi através de uma pesquisa com a comunidade acadêmica, na verdade com a comunidade em geral, incluindo também os acadêmicos. Qual curso da saúde vocês gostariam de ter? E biomedicina foi o mais votado. Então, através dessa pesquisa com a comunidade, atendendo aos anseios da nossa população, nós implantamos o curso de biomedicina. E foi muito feliz a nossa escolha. Até porque a estrutura necessária para a manutenção do curso de biomedicina é bastante semelhante à estrutura do curso de farmácia, com algumas especificações que a gente já está adequando para que o curso transcorra da melhor forma. Até porque o nosso curso tem algumas especificidades, como, por exemplo, a habilitação em duas áreas. Nós não temos outro aqui na região que forme o aluno com habilitação em duas áreas. O nosso aluno já sai habilitado em análises clínicas e também ele pode escolher a optativa, a segunda área de habilitação, estética ou imaginologia. Então, nós temos esses diferenciais. Certo. E qual é o potencial que tu enxerga na área da biomedicina aqui na região da campanha? Nós já temos alguns biomédicos aqui em Bagé trabalhando e nós vemos um crescimento extremamente... Como eu posso te dizer? Eu não vou te dizer que todos nós estamos vislumbrando neste exato momento porque algumas pessoas desconhecem a profissão do biomédico, desconhecem, por exemplo, que nós estamos com o curso sendo apresentado. Mas hoje nós já vemos um crescimento da busca do mercado de trabalho em Bagé pelos profissionais biomédicos. Então, tem sido maravilhoso ver a inserção dos profissionais e dos alunos dentro dos seus campos de trabalho, né? Deslumbrando o seu futuro. Certo. A biomedicina é uma área bastante voltada para o estudo da saúde humana, né? E com essa questão da pandemia da Covid-19, tu acha que aconteceu uma maior procura de profissionais especializados nessa área? Houve. Sobretudo aqueles com uma ênfase na área diretamente biotecnológica. Desenvolvimento de vacinas, enfim, compreensão de processos microbiológicos. Houve um crescimento bastante grande da valorização. Embora haja vista que agora nós estamos vendo um processo de busca maior dos cursos justamente em função da visibilidade dada pela pandemia, né? Então, nós vemos. E quais são as possibilidades de mercado de trabalho existentes aqui em Bagé para os alunos que escolherem cursar esse curso de biomedicina? Inúmeras áreas. Vou citar as principais aqui, que são as análises clínicas, os laboratórios de análises clínicas, enfim. Nós também temos a questão da estética e cosmética, que é uma habilitação também possível a eles. E imagem, que são os três focos do nosso curso. Então, nós temos grandes possibilidades de atuação para profissional biomédico na nossa cidade. Certo. Mudando um pouco de assunto agora para falar sobre o curso de farmácia, que é o curso que tem uma alta taxa de empregabilidade aqui na URCamp. Conta para nós qual é essa taxa atualmente, em 2022, e qual é o segredo do curso de farmácia para manter esse número alto. Perfeito. Eu tenho certeza que o segredo para nós mantermos é a nossa qualidade docente. Nós temos professores altamente qualificados nas suas áreas, nós temos professores que dedicam as suas vidas para os alunos, e isso com certeza é um diferencial. Fora o nosso acolhimento. Pode ter certeza que isso é um diferencial. Muitos alunos saíram da instituição e retornaram em função do acolhimento que tem pelos nossos docentes, fora, claro, a qualidade deles que é inquestionável. E nós temos uma taxa de empregabilidade de 100%. 100%. Com toda a certeza. Eu posso dizer 100%. E nós temos, inclusive, e isso me deixa muito feliz, vagas sobrando. No passado nós tivemos 12 vagas sobrando. Empresas buscando e nós não temos. Inclusive empresas de fora de Bagé. Posso citar Rio Grande, Pelotas, Livramento, buscando os profissionais formados na nossa instituição. E quando até perguntado, por que vocês buscam em Bagé, por exemplo, Rio Grande? Existem instituições ali perto também, por que não buscam? Eles dizem que preferem o perfil dos egressos aqui na nossa Orcamp. E quando perguntado, o perfil é afetividade e empatia, principalmente com o público. Então isso aí nos deixa muito orgulhosos, né? Nós temos um curso com mais de 20 anos de história, um curso que nos traz uma alegria imensa e que leva à visibilidade. Por exemplo, o nosso HU, nosso hospital universitário, através de uma pesquisa do curso de farmácia, ele está em destaque no cenário da segurança do paciente nacional, o nosso hospital universitário. Temos um congresso em que a professora Ana Carolina Azago apresentou um trabalho, por exemplo, e nós tínhamos praticamente todas as instituições do Brasil, de ensino farmacêutico, e um trabalho da Orcamp, apresentado pela professora Ana Azago, recebeu menção honrosa. Nós não tivemos outras menções honrosas. Foi um trabalho nosso, do curso de farmácia da Orcamp, levando uma atividade realizada dentro do hospital universitário, com direta supervisão, tanto a professora Ana Azago quanto a minha, que receberam esse reconhecimento. E é um curso que nos traz 135 especialidades, e nós conseguimos, dentro do curso, vislumbrar praticamente todas, não somente na sala de aula, mas também através de cursos, atividades de extensão, pesquisa, palestras, e aulas diferenciadas promovidas pelos nossos docentes, que são extremamente inovadores. Certo. Falando em aulas diferenciadas, conta para nós sobre esse complexo de laboratórios que tem, o curso que serve tanto para o curso de farmácia, também para o curso de biomedicina. Perfeito. Nós temos, então, o nosso complexo de laboratórios, que nós adoramos trabalhar neles, né? Nós temos o laboratório de bromatologia, que também é compartilhado por outros cursos, como gastronomia, veterinária também já faz utilização, nutrição. Além da biomedicina e da farmácia, nós temos outros laboratórios, como cosmetologia, quimico-orgânica, farmacognosia, microscopia, microbiologia, bioquímica. Então, são laboratórios que nos dão uma estrutura ótima de trabalho e que agora nós estamos vislumbrando a possibilidade de outros cursos agregarem conosco. Porque nós aumentamos o leque de possibilidades e conseguimos equipar alguns laboratórios. Ao invés de equiparmos vários laboratórios de uma forma um pouco mais modesta, nós podemos equipar poucos laboratórios de forma muito mais eficiente, segura e tecnológica. Então, organizando a logística de trabalho, tudo é possível. Nós estamos nessa busca, junto com os cursos de medicina veterinária também, a própria nutrição, que é a nossa parceira, e a gente trabalha sempre em conjunto, né? Trabalhando essa interdisciplinaridade, a gente consegue ter um resultado muito mais eficiente. Perfeitamente. O curso de farmácia aqui da Orcamp contribui bastante para a comunidade, né? Faz muitos trabalhos voltados para a nossa comunidade bagiense, principalmente na conscientização da função do farmacêutico, principalmente quando se fala sobre doenças e também o uso de medicamentos. Qual tu acredita que é a importância da atuação do farmacêutico na orientação desses pacientes? Eu posso dizer seguramente que o farmacêutico é o único profissional que ele está presente, desde antes do nascimento até o pós-morte. Por quê? Antes do nascimento, quando tu vai fazer um teste de gestação, né? Tu vai fazer um beta-HCG, tu olhas ali, opa, estou grado. Quem é que está ali? É o farmacêutico. É o farmacêutico que está ali. Tu vai fazer qualquer exemplo de diagnóstico de patologia, o farmacêutico está ali, o bioquímico está ali. Então, nós temos aí o farmacêutico atuando no desenvolvimento de medicamentos, nós temos o farmacêutico atuando no desenvolvimento de cosméticos, na dispensação de medicamentos, na conscientização quanto ao uso adequado. Então, assim, a contribuição para a comunidade, ela realmente é inquestionável. E nós tivemos um trabalho durante muitos anos, mantido aqui na instituição, pela professora Ana Paula Menezes, que foi justamente esse, trabalho de conscientização sobre o uso racional de medicamentos, e também um trabalho voltado para toxicologia, que é o descarte adequado dos medicamentos. Então, o nosso trabalho de educação e saúde, ele é base, ele é um dos pilares do curso de farmácia. E também hoje, ele está voltado ao curso de biomedicina também. A gente precisa conscientizar. Somente com educação e saúde, a gente consegue prevenir muitos dos erros hoje identificados, não somente no individual, como no coletivo. E o coletivo, claro, nos traz um prejuízo muito maior, tanto econômico quanto de saúde, né? Qualidade de vida que a gente precisa preservar. Bom, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que tu contasse qual é o diferencial de estudar biomedicina ou farmácia, dependendo da escolha da pessoa, aqui na Orcamp. Posso te dizer que o diferencial, além do afeto, é a capacitação docente. A capacitação docente, a qualidade que nós oferecemos hoje dentro do processo educacional, a forma diferenciada de administrar as nossas aulas, porque nós trabalhamos, por exemplo, com gamificação, em alguns componentes nós fazemos a gamificação, nós trabalhamos também muito com os aspectos voltados para pesquisa, por isso nós trazemos palestras de pesquisadores renomados, hoje de forma virtualizada também, que foi outra questão que a pandemia nos mostrou, né, essa possibilidade. Então, nós temos inúmeros diferenciais, mas eu convido, inclusive, as pessoas que quiserem, virem conhecer as nossas salas de aula extremamente tecnológicas, nós conseguimos trazer realmente um diferencial para a formação. Assumimos o que o nosso documento institucional diz, uma formação crítica, reflexiva e humanística. Fora, claro, o nosso hospital, porque nós somos uma instituição que tem um hospital universário, em que o aluno está lá dentro, atuando diretamente nas causas não teóricas. Ele está atuando na prática, junto com o paciente. Tendo contato com a realidade ali da profissão. Exatamente. Certo. Muito obrigada, professor, pela tua entrevista aqui no Urcamp Entrevista. Para quem quiser mais informações sobre os cursos de farmácia e biomedicina da Urcamp, é só acessar o site www.urcamp.edu.br. Muito obrigado, Sharon. Obrigado a todos. Eu que agradeço.